E estamos de volta para falar de esportes. Já vamos então conversar, bater um bate-papo com o Edivandro. Edivandro, palpite furado, quarta-feira, né? Corinthians fez bonito. 3 a 1. Você viu, Luiz Roberto, errei, né? Eu achei que o Corinthians ia ter uma vida um pouco mais complicada na quarta-feira. Mas assim, se a gente for olhar pelo regulamento, a classificação também foi na bacia das almas, né? É, mas acontece, palpite para errar no futebol, ainda mais o Corinthians, né? Que é um time imprevisível, é assim mesmo. Vida que segue. Uma ótima noite para você. E uma ótima noite para você de casa. Seja bem-vinda aqui ao Unisportes desta sexta-feira. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, mas também vamos falar de Voto Poranhense. Se você é torcedor do CAVE, não sai daí. Daqui a pouco a gente fala da equipe que entra em campo já neste domingo contra o Ferroviária, líder da competição. Bom, já que nós falamos do Corinthians, tudo bem, Tielo? Meu amigo, tá calmo. Fiquei sabendo que você arrasou lá no Festival da Canção, né? Participou bem, tranquilo. Só não cantou. Infelizmente, não cantou ele, Luiz Roberto. Não fez aí a dupla Marmita e Marmota, não sei porquê. Bom, se fosse cantar, hein, Tielo? Meu Deus. Bom, já colocou o símbolo do Corinthians aqui. Vamos falar do Esporte Clube Corinthians que joga contra o Cris Silva este final de semana. É o jogo da TV aberta. Aliás, só lembrando, né, que o Romarinho praticamente disse a Deus. Hoje à tarde ele postou uma foto lá falando obrigado, tá sempre no meu coração, enfim. Vai para um time do Catar. Eu não sei se é uma boa, né? Eu sou junto com o Renato Augusto aí. Não sei se é uma boa esse negócio de ir para um Catar e tal. Não sei querer ganhar dinheiro, porque para evoluir no futebol eu acho difícil isso acontecer. Pelo menos eu não lembro de algum jogador que estava no Catar e que foi convocado para alguma seleção. Bom, cresceu o Corinthians. O Corinthians precisa vencer no Campeonato Brasileiro para continuar aí nessa briga do G4, né? Talvez eu acho que ele já não consegue mais perseguir a equipe do Cruzeiro. Eu acho que a briga mesmo do Corinthians é para a Libertadores da América. Eu ainda continuo, mesmo que essa vitória é boa em cima do Bragantino, eu acho que esse time do Corinthians tem prazo de validade. Lembrando que o Corinthians começa o mata-mata da Copa do Brasil jogando em Itaquera. Aconteceu o sorteio aí de onde vão ser os jogos das oitavas, das quartas. O Corinthians vai ter que decidir fora de casa contra o Atlético Mineiro. Tchalão, muda aí, rapaz. O Santos, o Santos está tumultuado, você viu, rapaz? Mandaram o Oswaldo Oliveira embora do nada. Algumas pessoas dizem, algumas pessoas lá na Vila Belmiro falam que foi por conta do Leandro Damião que acabou a paciência do Oswaldo Oliveira com o Leandro Damião. Bom, sei lá, eu não sei se a diretoria... Bom, para falar a verdade, eu não sei se a diretoria fez certo em ter colocado esse moleque Leandro Damião. Pagou 40 milhões de reais, não vai conseguir vender por um valor assim, a não ser que aconteça um milagre para vender acima desse valor. Vai ter prejuízo, é claro. Mas eu teria mantido o Oswaldo Oliveira. Por mais que tenha perdido alguns jogos, não tenha conseguido ainda empalar no Campeonato Brasileiro, mas o time do Santos é esse aí, minha gente. É de décimo que sai a quinta colocação. É muito. Não é um time que vai brigar pela zona do rebaixamento, mas não é um time que pode brigar pelo título. Infelizmente, a realidade é essa. Santos e vitória amanhã às seis e meia da tarde em Santos. Vamos falar do São Paulo. O São Paulo venceu o Criciúma. Ontem, né, 2x0. Conseguiu, carimbou aí o passaporte para a fase final da Copa Sul-Americana, né. O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil. Tem um duelo difícil contra o Esporte, né. Apesar que o Esporte jogando fora de casa é uma mão com açúcar, né. Mas São Paulo vem embalado, né. Vem no embalo. Esse jogo aí, acho que confirma total embalo do São Paulo. Eu acho que agora engrenou de vez, né. O Luiz Fabiano não volta neste domingo. Maurício Ramalho já alertou. Não vem esse domingo o Luiz Fabiano. O torcedor vai ter que esperar um pouco mais. São Paulo é favorito nesse duelo contra o Esporte. Bom, vamos falar do Palmeiras, do meu amigo Tchelo. Até colocou aqui já, rapaz. Tá bem, Tchelo? Tá confiante nesse teu time? Eu falei, ele deu risada. Enfim, né. Eu tenho confiança que esse time do Palmeiras sai da zona do rebaixamento. Não sei quando, né, e de que forma. Mas, se ele fez certo ou errado ter demitido o Gareca, eu acho que não. Se fez certo ter contratado o Orival Júnior, é um bom técnico. Mas, também, não sei se foi um bom negócio, não. Por que ele não deixou esse... O auxiliar técnico aí, né. O Alberto Valentino, que já estava lá mesmo. Nem precisava ter trazido o Gareca. Porque, se tivesse deixado esse Alberto Valentino, eu acho que não estaria em uma situação ruim assim. A equipe foi eliminada ontem da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Torcedor Palmeiras, que me desculpe, mas isso ali a gente já meio que previa já, né. Se perdeu o jogo aqui em casa. Mas, imagina lá jogando na Independência, que é uma parada difícil. Por isso que eu acho até que o Corinthians não passa na Copa do Brasil. Tem um duelo super difícil contra o Atlético Mineiro. Bom, esses são os jogos, aliás, o jogo Atlético Paranaense e Palmeiras. Eu fiquei devendo para você. Atlético Paranaense e Palmeiras lá na Arena da Baixada. Bom, vamos falar do Voto Paranaense, Tchelo. Ah, o Cave teve um jogo tumultuado, né. A minha opinião sobre aquele lance lá do Fair Play, Fair Play sempre vai dar confusão. O que você achou, Tchelo? O jogador nosso, o Anderson Cavallo, fez certo ou errado? Fez certo. Certo? É isso? Você acha que fez certo? Bom, o Anderson Cavallo e o Thiago têm os motivos deles, né. Deles ali para não gostar da equipe do Batata. A gente entrevistou o Thiago, depois do jogo, ele falou assim, o mundo é pequeno, o mundo dá a volta. E o mundo do futebol dá mais voltas ainda e é muito menor. É pequeno, mais pequeno. É mais fácil de você reencontrar, né. Eles falaram, né, que durante um jogo entre Marília e Batata, teve uma pancadaria lá e a equipe do Batata, até moradores de Batata começaram a agredir, tanto ele quanto o Anderson Cavallo. E aí, depois, acho que ele lembrou dessa história. Ele era o aniversariante do dia, estava fazendo a estreia aqui na Votopuranguense, não quis tomar o gol. Isso aí, só eles podem falar se está certo ou não. Na minha opinião, eu acho que eles... Eu acho que o Anderson Cavallo se aproveitou da situação, foi bem, foi lá e fez o gol. Agora o Thiago também. Eu acho que a equipe do Batata também vacilou. Por mais que, ah, vai entregar o gol. Mas o cara também quis entrar com bola e tudo, né. E também tinha que ter um pouco mais de respeito. Vacilou, perdeu 2x2. Vida que segue. O Votopuranguense tem parada dificílima contra o Ferroviária neste domingo, aqui em Votopuranga, no Plínio e Maranhão, às 10 da manhã. Meu amigo Tchalo vai estar lá. Fiquei sabendo que você vai. Luiz Soberto, eu acho que vai. Eu também, nós iremos lá para acompanhar esse duelo da Votopuranga. Esse momento, curte, curte, rapidinho. Mandar um alô para o sapo, torcedor. Um dos símbolos, né, um dos figuras carimbadas que vão sempre no estádio Plínio Marim. E deixa eu mandar um alô especial para todos que estão, sempre que a gente vai no estádio, sempre falar, a gente está te acompanhando, a gente está te assistindo. Eu muito obrigado a todos vocês pela audiência, por esse carinho que tem com a equipe da TV Uniférbio. E um bom final de semana. Bom, Luiz Soberto, é isso. Nesse domingo, então, Votopurangaense Ferroviária. Lembrando que o Romário voltou, né? É, o Romário voltou, não joga nesse domingo. Anderson Cavallo também não joga. Vai ser um jogo daqueles, dificílimo. E o Carve precisa do apoio da torcida. Bom final de semana para você, Luiz Soberto. Bom final de semana para você de casa. E aí, Luiz Soberto.